Hello everybody! Natália Passas aqui, trazendo hoje pra vocês uma dica, que na verdade é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu quero mostrar pra vocês que não é um bicho de sete cabeças quando a gente pensa em usar, quando eu devo usar o what e quando eu devo usar o which. Se você já tem um pouquinho de conhecimento em inglês, ou se não tem, às vezes joga lá no Google Tradutor algumas palavras, se você colocar lá qual, às vezes aparece o what, que é o que a maioria das pessoas conhecem, de tanto a gente ouvir falar, desde a escola a gente escuta o pessoal falar, what's your name, what's your name, what's your name, e aí então a gente sabe que o what significa qual, ou o que, e aí então, às vezes aparece lá, tô lendo um texto, fazendo alguma coisa, e aparece a palavra which, que também significa qual, tá? Claro pessoal, essas palavras elas têm outros usos também, mas eu vou mostrar aqui então a diferença entre uma e outra quando a gente quer perguntar qual, e aí saber quando eu vou usar o what e quando eu vou usar o which, tá? Na verdade é uma diferença bem simples, é bem básico, vai ser bem facilzinho, vocês não vão ficar com dúvida, olha só. What is your favorite color? What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Então quando eu pergunto pra ti, ah, qual é a sua cor favorita? Ah, minha cor favorita é preto. Ok, tranquilo. Agora olha essa pergunta aqui. Which color do you prefer? Blue or black? Which color do you prefer? Blue or black? Qual cor você prefere? Azul ou preto? Quando eu pergunto dessa forma, eu tô dando opções pra pessoa escolher, ou blue, né, ou azul, ou então o preto. Então essa é a diferença. What, ele não te dá a questão de opções de que, ah, eu tenho que escolher entre um ou outro. Quando eu uso o what, é a questão da opinião da pessoa mesmo. E é por isso que quando eles usam what is your name, qual é o seu nome, vai dizer aquele que é ali, que é o teu nome, né, aquele que é o teu nome. Agora já se ele perguntar which name do you prefer, qual nome você prefere, aí sim a gente vai ter a questão de opções e eu vou usar o which. São duas palavrinhas, na verdade, bem fáceis de entender, a gente só tem que entender que o what não tem a questão de opções e que o which a pessoa vai te dar opções do que que você vai escolher. Então, vamos lá.